Gente, olha só, eu vim aqui, ó, mostrar pra vocês hoje, olha que abriu, ó, essa aqui grandinha abriu ontem, essa aqui outra já abriu hoje, ó, vou mostrar mais ainda, ó, olha a beleza dessas flores, gente, olha, que tá saindo no meu cacto, olha, olha isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Elas, ó, parece bem parecida, né, ó, uma com a outra, ó, só que aqui, esse cacto aqui, ó, ele é diferente desse, ó, esse aqui tem menos listrinha assim ao redor, entendeu? E esse aqui, ele tem mais listrinha, não sei, mas é o cacto gilocanício, um negócio assim, né, gente, ó, olha só, ó, olha a beleza dessa flor. Gente, e meus cactos tão tudo assim, ó, ó, esse aqui, ó, poutrona de sogra, olha esse aqui, a beleza desse aqui, olha esse tão miudinho aqui, olha esse aqui, meus cactos, gente, tão tudo assim, ó, olha só a beleza. Então, eu não podia deixar de mostrar pra vocês que essa aqui é a primeira floração que ele tá dando, gente, ó, como que eu ia deixar de mostrar essa beleza, ó, olha só o caule, até no caule, gente, tem beleza, ó, Até no caule. Então, eu vim compartilhar com você a floração desse cacto, eu tô mostrando esse aqui assim pra vocês, ó, porque a gente sempre tá mostrando a floração dos nossos cactos aqui, mas hoje o foco foi o cacto gilocanício, né, eu acredito que é assim que fala. E, ó, e tá vindo mais, ó, olha só isso aqui, ó, olha, e aqui, ó, esse aqui também é outro, ó, gente, ó, olha a beleza, ó, como que vai ficar bonito, né? Então, gostou? Você ama cacto? Gosta de cacto? Quer plantar cacto? Então, vem comigo, se inscreve no canal, vai ter aqui diversos, 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 olha só, um dia desse eu postei um vídeo falando pra vocês, eu tinha cinco cactos, gente, e olha só, só por aqui vocês tiram a diferença, olha só, por aqui vocês tiram, fora os que eu tenho ali e tudo mais. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.